Galera pessoal do Facebook, pessoal do Youtube aí que acompanha o canal Mecânica Bicar Vamos a mais uma pérola da engenharia lá de Tapsirica da Serra O proprietário desse carro aqui levou um carro num cara aí que se diz especialista em Gol Turbo O cara fez a troca da junta da tampa de válvula, até então beleza Substituiu a turbina, mas entregou o carro galera, esparramando o óleo Aquela poça de óleo no chão ali, é que caiu do carro agora, vou levantar o carro Levantou a frente do carro aí e ele já fez aquela poça de óleo no chão Outro detalhe, esse carro aqui também sofreu um... Não é que sofreu, teve um... Ele deu um problema na correia, certo? O proprietário do carro começou a sentir um cheiro estranho de queimar dentro do carro Levou um carro pra um rapaz da Tapsirica também famoso que faz alternador E ele falou, travou o seu alternador Cortou a correia do carro Cortou a correia do carro Pra não interferir na correia dentada E falou, vai pra sua casa e depois a gente resolve Aí o proprietário do carro me procurou Galera, o alternador tá aqui, ó Tá? Virando, perfeito, não tem nem ruído O que travou galera, foi aqui, ó Tá? Aqui, ó, esse enrolamento é de ferro O de baixo aqui era plástico Derreteu tudo, ó Derreteu A correia foi jogada pra dentro Comeu a proteção da correia dentada Vou desmontar pra verificar aí se não afetou a correia Mas aparentemente olhando por cima, não Tá? E aqui tá aqui, viu galera Eu queria fazer um alerta aí pro pessoal Tá galera? Pra trocar esse enrolamento aqui, ó Tá? Você chega na oficina e vai trocar esse enrolamentinho aqui, ó Só vai gastar em torno aí de 60 reais de mão de obra Colocar a correia Porque esse carro aqui, pra quem conhece o Gol Turbo Sabe que não é Bento Aqui vai um intercooler, tá? Que tampa tudo aqui Então tem que desmontar, retirar para-choque Pra poder ter acesso a essa peça aqui Retirar o intercooler Vai gastar em torno aí de 60 reais de mão de obra Galera, pra fazer um alternador Dependendo do BO no alternador, galera Vai até 500 reais Tá? Alternador de carro Pra quem já mexeu com alternador Ele sabe que alternador não é uma coisa barata Então tem que tomar muito cuidado aí Com profissionais aí que falam Ah! Travou o alternador Tá? Tirou a correia, pôs a mão no alternador O alternador vira bonitinho Não, mas travou o alternador E o rolamento aqui, ó Todo derretido Tá? Esse daqui é um dos golpes mais velhos do mercado Que existe aí, viu galera? Pra quem não conhece carro Tá? Quebra um rolamento auxiliar Esse rolamento aqui é ferro Ele não derrete Ele trava A correia patinando Arrebenta Você chega na oficina E o cara fala Travou o alternador Tá? O outro rolamento aqui é a mesma coisa Também tem outro auxiliar aqui, ó Tá? Quebra Ah! Travou o alternador Então cuidado aí Ao levar carro no mecânico aí Procura inspecionar, tá? Peça pro mecânico mostrar o defeito do carro Primeiramente, ó O alternador virando Tá? Não tem barulho nenhum no alternador E o rolamento travado e destruído aqui, ó Vamos remover o rolamento agora E efetuar o serviço, tá? Aí eu falo Ou o cara ia tentar dar um golpe nele Ou de fato tava com preguiça de olhar Sei lá E falar Travou o alternador Volta aí depois Mas a gente nunca sabe, né? Mas como isso já é um golpe velho, ó O perigo de travar o alternador O perigo de travar o rolamento, galera É isso aqui, ó Tá? Pra quem imagina que a correia é inteira de borracha Não é A correia, ela é uma camada de borracha O cor do anel E borracha, tá? Vai pegando na lateral Vai esfriar pano Vai jogando isso aqui, ó Cai pra dentro da correia dentada aqui, galera Bagunçou a correia dentada Estourou o dente Pulou o dente Motorzinho vai pro saco na hora, tá? Então conselho aí Ouviu o barulho na correia Para o carro na hora O especialista aqui Em turbo Galera, não reparou, ó Que o retentor do carro tá pulando fora O retentor do comando Então é retirar as duas polias E trocar o retentor do comando, tá? Mas eu falo Se o cara fosse um especialista mesmo Ele ia ver que esse carro tinha um vazamento grande na frente E o que o proprietário achou estranho do carro, galera É que após efetuar a manutenção O vazamento triplicou Não devia acontecer Aí eu entrei embaixo do carro Vamos lá Ele desamassou o cárter Tá vendo a junta tudo torta? Apertou os parafusos Até espremer a junta Isso é porque é especialista Imagine se não fosse Agora nós vamos corrigir tudo isso aqui E entregar pro proprietário aí Um motor sequinho, ok? Falou, um abraço Galera, voltando com o Gol Aqui eu tô usando uma chave de fenda como referência Só pra encontrar o PMS Pra quem já mexeu com o Gol 16 válvula Sabe que a polia lá embaixo Ela tem um dente chanfrado Ela tem um chanfro no dente Que é o dente de referência do ponto morto Que pega no risco da bomba de óleo Tá vendo aqui, ó Ó As bolinhas estão aqui, ó Desencontrado uma da outra O motor tá fora de ponto Vamos ver aqui, galera O que o perito em carro turbo fez Ó O dente chanfrado Apontando na primeira casa ali Tá vendo, ó Ele marcou um dente atrás E colocou aqui um dente à frente Tá vendo, ó Ó Tá certinho com o ponto do motor Então ele chanfrou O dente chanfrado é esse O ponto do carro é aqui Ele marcou o ponto errado Colocou o carro um dente fora de ponto Aqui embaixo Nessa polia aqui, ó Se vocês conseguirem contar Tá três dentes fora Tá E a outra tá um dente fora Galera, o que acontece Quando se deixa o motor 16 válvulas fora De ponto Aqui, ó As válvulas As válvulas aqui do Scar Pode ter certeza que foi tudo pro saco O carro tá batendo válvula Bastante Tá Outro fato aqui, galera O proprietário comentou comigo Que essa polia aqui do carro A polia do virabrequim Caiu Certo? Pulou fora O que acontece, galera Quando essa polia trabalha solta Ela tem um dentinho Quer ver, ó Vamos ver se vai dar pra pegar aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó Tá Tem um dentinho aqui pra segurar É como uma referência Tá Apoia aqui Aqui na polia Deixa eu ver aqui Procura pra mim, Matheus Tem um risco lá na polia aqui Rapidinho, hein Tá Esse dentinho fixa Fixa ela como referência ali Ué, cadê? Aqui aonde? Sumiu 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 Aqui, ó Eu não sei se dá pra vocês verem aí, galera Acho que vai ser muito ruim pra pegar Aqui, ó Tem um risquinho aqui Que é pra referência No ponto Aqui, ó Tá? Que é pra você colocar o motor no ponto Quando você deixa isso daqui solto Ela come aquele dente E o motor vai ficar fora de ponto Você deixar a polia trabalhar sem o dente E parafuso frouxo Ela decepa Se você colocar essa polia aqui Sem esse dente E se ela não acelerar e soltar o carro Ela vai folgar o parafuso Aos poucos, tá? O especialista em turbo de tapirica da serra aí Cobrou uma fortuna pra fazer esse motor Entregou o carro Vazando óleo pra todo lado E ainda Com a correia dentada fora de ponto Como vocês podem ver aqui Tá, galera? E eu queria dar um toque aí Pro pessoal que gosta de palpitar no vídeo Viu, galera? Aqui a gente não fabrica defeito A gente pega o defeito fabricado por outro Tá? E eu vou fazendo Eu vou desmontando E falando sobre os defeitos Quer ver o rolamento? Cadê o rolamento que tava aqui? Fugiu? Tá aqui Dá o rolamento pra mim Tá? O outro gênio lá que falou que era alternador Ó Rolamento auxiliar Ó o estado do rolamento auxiliar Tá? O rolamento travou A correia trabalhou deslizando nas costas do rolamento O rolamento lobo tá aqui já pra colocar De ferro Pra não acontecer mais isso aqui Ó Tá? Pelo menos quando travar o rolamento Agora a correia vai gritar E bastante O dono do carro aí já tá esperto agora aí Com referente a barulho E a cheiro de queimado na dianteira do carro Tá? Vamos montar Vamos remontar o carro aí Desmontar tudo Remontar Vê se ele para de bater válvula Se não parar de bater válvula, galera Galera Vai retificar ou trocar o cabeçote de carro aí Às custas de um imbecil Que se intitula especialista em turbo Ok? Falou Um abraço Boa noite, galera Voltando com o Gol aqui Agora 11 Um pouco mais de 11 da noite O Gol acabou de ficar pronto O sino aberto ainda Pra acabar o Gol Porque esse carro não pode parar Tá? Galera Agora o mecânico que fez o serviço nesse carro aqui Ficou três semanas Com o carro Pra entregar o carro naquela situação deplorável Que chegou aqui derramando Olha Tá? Carro fora de ponto Motor foi ajustado O ponto Tá trabalhando redondinho Não vibra Mas tá batendo válvula Tá, galera? Isso indica o quê? Gol 1016 válvula Trabalhou fora de ponto Válvula vai pro saco O proprietário Já lentei o proprietário aí Sobre Uma possível retífica aí do cabeçote E Ele vai voltar Assim que puder parar o carro Porque ele usa o carro pra trabalho Tá? Assim que puder parar o carro Ele vai trazer o carro de volta aí Pra fazer a retífica Do cabeçote Dá pra ver ali, ó Tô fazendo o motor Eu tô fazendo o vídeo com o motor funcionando Eu sei que tá meio barulhento Mas eu queria mostrar Que o retentor é bem recuado pra trás Certo? O retentor Ele não pode vir pra frente O motor trabalha Recuado Lá atrás Trocou os dois retentores da polia Limpei a frente do motor E o motor tá trabalhando sequinho O rolamento aqui Agora acho que não vai dar pra mostrar Tá? Mas a correia de acessório já tá ali Nova E o motor pronto Outra coisa que tem errado nesse carro aqui Também, galera É esse filtro aqui, ó Tá? Eu não recomendo você substituir o filtro do carro Por um filtro esportivo Na hora de funcionar o carro O carro ficou doido Tá? O que que é ficar doido? Ficou quadrado Você colocava o sensor de fluxo Morria Retirei o sensor Limpei o sensor Voltei o sensor de volta E o carro continuou A trabalhar legal Tá? Então ele vai providenciar aí A troca Desse filtro aqui Tá? Outra coisa que não é legal também, galera É a boca do anti-chama ali, ó Trabalhando aberta Tá? Tá dando a impressão Que essa fumaça aqui É de óleo Mas não é não, viu? Isso aqui é vapor Um vapor normal aí Que devia ser Mandado aí pra dentro Da caixa do filtro de ar Que não tá acontecendo aí Porque não tem A caixa de filtro de ar No mais o motorzinho, galera Ficou bem redondinho, tá? Motorzinho turbo 16 válvulas Nervoso aí Com a bateção do inferno Devido ao motor Ter ficado fora de ponto aí Tá, galera? Então Eu falo, galera O cara que se julga Tá? Que se acha Um máximo aí Tá? Não, eu sou especialista Em carro turbo Fez uma merda Sem tamanho Nesse carro aqui Tá? Eu vou falar pra vocês Já o erro que ele cometeu Viu, galera? Vamos ver se dá pra pegar Lá embaixo A polia do virabrequinho, ó Tá vendo? Não vai dar pra pegar A polia aqui Ela tem a marca Do ponto zero Tá? A polia não é do carro Ela tá dando ponto Errado Ele confiou naquela marca Montou O carro ficou Dois aí Dois Dois dentes e pouco Fora de ponto Aqui ficou três dentes Aqui ficou quatro dentes É o suficiente Pra fazer um inferno Na vida Na vida do proprietário Do carro aí Ok? Mas no mais O carro tá pronto Sequinho, tá galera? Ele tá sequinho Não é porque tá sem óleo Não Tá sequinho Porque foi retirado O vazamento E outra cagada Que ele fez também Galera Ele mexeu no Trangulador do carro E soltou o parafuso Da regulagem Tá? Eu queria lembrar aí O pessoal Que não precisa Soltar o parafuso Da regulagem lá Pra trocar o trangulador Da linha Volkswagen Tá? Basta soltar o parafuso Treze Separar o Separar o Separar o Trangulador Soltar o parafusinho No câmbio Remove fora Monta O Trangulador E remonta De volta Que não sai fora A regulagem Soltou Deixou fora de ponto Deixou o motor Fora de ponto Trangulador desregulado Sem quinta E jogando óleo Pra todo lado Tá? Cobrou do cara Aí Incríveis Quinhentos reais Pra fazer a merda Que fez no motor Do carro do cara Outra coisa Que ele deixou invertida Também Esses dois cabos Aqui Viu galera Tava esse aqui E esse aqui Tava detonando invertido Agora o motor Tá trabalhando paradinho Nem vibra Ok? A única pena aí É o motor Batendo válvula Então galera O cara se intitula Eu sou o máximo Eu sou isso Eu sou aquilo Abra o olho Pergunta se fez um curso Pergunta se tem Pelo menos A ferramenta de fazagem Pra fazer O serviço do carro Ok? Falou Um abraço